Olá amigos, paz e alegria em todos os corações, presente de Deus, esse é o nosso tema de hoje. Como aconteceu essa música? A partir do momento que eu comecei a compor músicas espiritualistas, eu passei a nutrir o desejo de homenagear Jesus e também falar do Natal, falar do Natal sobre o meu ponto de vista, o que eu enxergava daquilo. E essa ideia foi tomando corpo em mim. E certo dia, envolto nesses pensamentos, um amigo espiritual se aproximou e sugestionou, quer dizer, me deu uma inspiração, dizendo que tinha chegado o momento de nós fazermos a música de Natal. E eu, prontamente, já me preparei para isso. Só que não foi do jeito que eu pensava. Essa música veio aos poucos chegando, não fiz de uma hora para outra. Cada dia eu pensava alguma coisa diferente para conseguir montar essa música. E depois de terminá-la, é que eu percebi que era preciso que eu refletisse o máximo possível. Eu precisava refletir. Porque refletir sobre o Natal, refletir sobre o nascimento de Jesus, eu tinha necessidade disso para transcrever esse acontecimento maravilhoso, que mudou o rumo dos homens e mudou o rumo da humanidade. Nós separamos o mundo, a humanidade, em duas eras. Era antes e a era depois de Cristo. Então, nas minhas reflexões, eu imaginava algumas coisas interessantes. Como é que deveria estar a atmosfera, tanto do lado espiritual como do lado físico, que provavelmente exalava um clima de festa celestial. Imagine a alegria do plano espiritual sabendo que o divino mensageiro ia chegar. Deve ter sido maravilhoso ao ver também quem estava aqui e quem estava também no plano espiritual, o céu se abrir e surgir a grande estrela daquela conjunção insólita, daquele alinhamento de Júpiter, Saturno e Marte, que formou aquela grande estrela anunciando o nascimento do menino Luz, que é o nosso Redentor. Imaginava que naquela noite a Terra ganhou, sim, o grande presente do Criador. Esse Criador que mandou para nós esse presente, que veio nos ensinar harmonia, que veio nos ensinar a importância da paz e do amor. E foi assim que chegou a música Presente de Deus, que eu vou cantar para vocês agora. Essa nossa homenagem, junto com a espiritualidade, ao nosso Mestre Jesus e ao Natal. Dia de festa O céu se abriu e a estrela brilhou. Mostrando ao mundo o seu Redentor, mostrando ao mundo o seu Redentor. Naquele instante, a Terra ganhou o grande presente do seu Criador. Jesus de harmonia, Jesus salvador. Jesus de harmonia, Jesus salvador. Jesus mensageiro de paz e amor. Jesus de harmonia, Jesus salvador. Jesus de harmonia, Jesus salvador. Jesus mensageiro de paz e amor. Jesus mensageiro de paz e amor. Jesus é Natal, esperança e alegria. Jesus é amor. Jesus é amor, caridade e harmonia. Amar a Jesus é amor. Amar a Jesus é viver, afinal. Amar a Jesus é viver, afinal. É fazer da vida um grande Natal. Amar a Jesus é viver, afinal. Amar a Jesus é viver, afinal. Amar a Jesus é viver, afinal. para nós nos reconciliarmos com os nossos irmãos, para nós reexaminarmos projetos das nossas vidas, visando o quê? Visando o nosso crescimento espiritual. É época de nós vibrarmos intensamente a luz do amor universal para programar um Natal permanente em nossas vidas. Porque se é uma data de luz, uma data importante, que seja sempre isso na nossa vida. Para isso, é necessário que deixemos Jesus participar ativamente das nossas vidas. Não importa quem seja eu, não importa o que eu tenha feito da minha vida até o momento. Por quê? Porque com Jesus nós temos sempre oportunidades de recomeçar. Então, nós não vamos ficar apegados às misquiarias da nossa vida, presos a pecados irredimíveis que a gente acha, milindres, isolamentos, raivas, paixões inferiores e tudo quanto é defeito ou tudo quanto é vício. Vamos esquecer disso, vamos deixar para trás o que já passou e vamos colocar em prática os ensinamentos de Jesus, que aí a gente consegue se redimir. Ele é o nosso Redentor. E nesta época que nós comemoramos o nascimento de Jesus, vamos lembrar, vamos lembrar sim, Jesus foi um presente de Deus na vida de todos nós, seres humanos. É um presente, porque com esse presente nós podemos ser felizes. Portanto, o importante é que Jesus renasça em nossos corações todos os dias, e não somente no Natal. O importante é fazermos no Natal todos os dias da nossa vida, tornar nas nossas vidas um eterno Natal. Fazer das nossas vidas um eterno Natal. Só para lembrar, nós fomos abordados por dois tipos de mediunidade, pela espiritualidade, é claro, e manifestado dois tipos de mediunidade, que foi a da inspiração, que é simplesmente a ideia de compor a música, e depois, pela intuição, que a espiritualidade foi passando aos poucos, para mim, aquela ideia, para conseguir depois montar e fazer a melodia também, inspirada pelos amigos espirituais. E nós tivemos a oportunidade também de colocar essa música, de inserir essa música no CD Luz de Amor, do Grupo Castelã, que é o segundo CD do Grupo Castelã. Olha, um Natal ótimo para todos vocês, e para toda a família. Não esqueçam, o presente de Deus é Jesus, o aniversariante é Jesus. Paz e alegria em todos os corações, e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto